E aí pessoal, tô voltando aqui na serra novamente aí ó, pra você ver como é que é as coisas né. Vamos descendo a rampa aí, são 18 horas e 12 minutos, até que tá andando bem. Ó pessoal, tá vendo ó, esses caras descem que nem louco, o cara tá carregado ó, e se a fumaça já roda, a fumaça já roda ó, e não é poeira de chuvisca e de chuva não viu. Acho que tem um cara quebrado aqui, quer ver? Aí ó. Tá passando a roda aí, pedi pra sair, me sinalizei, o rapaz pediu pra me entrar, deu dois toques de luz, já entrei, já agradeci a ele. Ó pessoal, essa chuva aqui, essa picha que tá aqui, tá um perigo hein, tá um perigo. Ó lá ó, a carreta desse introsuco lá ó, fervendo a roda, fumacinha na roda. O cara tá com um caminhão igualzinho o meu, que eu tô com ele. O modelo é o mesmo. Ó, os caras descem quente rapaz, aí falta freio da porcaria dele, fica reclamando, falando caminhão, faltou freio, ó, faltou freio caminhão. Faltou freio a cara dele. Quer descer que nem louco, ela tá com 53 toneladas descendo daquele jeito. Aí vem a fila de caminhão, o que que ele faz? Ele entra, não é só ele, eu outro, vários caminhões. Ó a fila de caminhão que tá lá pessoal. Se você olhar pelo cantinho aqui, não sei se dá pra ver, a fila tá grande. Já tamo no finalzinho da serra já. Ó a fila de caminhão que tá no finalzinho da serra já. Pessoal, pessoa que desce com um caminhão na serra, um dia que ele perdeu o medo dessa serra, ele morre. Isso é nítido. São 14 quilômetros de serra, 14 ou 15 quilômetros de serra. Os caras descem, descem, mas descem quente mesmo. Tá nem aí pro... O que vai acontecer? Pista molhada ainda por cima? Então a atenção tem que ser total pessoal. Os dois tem que ter atenção, tem que ter habilidade. Tem que praticar a direção defensiva. Finalzinho da serra pessoal, graças a Deus aí, tamo finalizando. Só fiz só aquela ultrapassagem que cês viram lá. Ainda bem que não era faixa contínua, né? Aqui é a cota 95, pessoal. Aqui é a molecadinha salta gostoso, né? Tanto aqui como lá em cima. Eu sempre falo pra turma, pessoal. Tá descendo de carro pequeno, com a família? Não passe por aqui. E Vitor, cês tem imigrante nova lá. Eu falo sempre isso nos vídeos que eu faço. Porque esses caras não tem nada a perder, entendeu? Esses lazarantes, Deus me perdoe. Ó, que busão bonito, ó. Bonitão isso aí, hein? Ó, tá aí bonita aí, ó. É da... Rápido Brasil. Rápido Brasil. Rápido Brasil. Rápido Brasil. Eita, lasqueira Aí quando eu paro o caminhão e vou ver os sininhos Tem um monte de camarada aí, do amigo virtual que eu chamo, né Que eu aciono o sininho e eles, quando lançam o vídeo, pá, cai no meu telefone Aí eu chego em casa, aí fico curtindo lá os vídeos dos caras lá Parou, tá bom pessoal, parou, tá vendo Obrigado Parou de repente aqui Estou achando que alguém fez alguma caca Aí na frente Porque assim pessoal A gente que trabalha com um caminhão A gente tem que vencer Usando muito frame motor do carro Por que? Porque aí você vai chegar com as lonas Aqui é o trecho mais perigoso Que tem é esse trechinho aqui Finalzinho da serra Por incrível que pareça Porque aqui é que a lona está fria Está quente Aí os caras vêm descendo aqui no engosto de Estou falando que o cara fez uma caca ali É só falar pessoal A gente é acostumado com rodovia Olha só onde o cara quer entrar com o caminhão Olha lá, olha que merda ele fez ali Olha lá, olha que merda ele fez ali Desculpa a palavra pessoal Olha só, olha o que o cara queria fazer Fala pra mim Um cara desse tem juízo Fala pra mim Um cara desse tem juízo Olha a confusão que ele está arrumando aí Olha a fila de carro que está aí Para vocês verem aí pessoal Fala pra mim Um cara desse tem juízo Ele está com o caminhão ali Olha aí Olha a confusão que ele arrumou Meu pai do céu Eu estou falando Só por Deus Só por Deus Olha aí Vai levar uma multa gostosa O cara está com O cara está com nove eixos pessoal Ele está com nove eixos e quer entrar ali Meu Deus Olha só como é que está isso aí Tem que dar risada pessoal Eu não sou correto demais pessoal Mas pelo amor de Deus Uma cagadinha dessa Desculpa a palavra pessoal Mas uma Uma baianada dessa Eu não faço não Baianada Baianada é o modo de dizer Pessoal Aqui eu vou acessar aqui Olha só a confusão que ele fez Agora imagine só Do outro lado Ele vai parar A outra pista também Vai parar do outro lado Aquela turma que vem de Guarujá Olha só como é que está isso aí Olha Ele está lá do outro lado Meu Deus do céu Olha Vai demagar colega Pode tomar com essa pressa toda Beleza pessoal Aqui eu peguei aqui O viaduto Para subir Para pegar Para ir para Guarujá Para Guarujá Sentido Para empreender Eu vou Guardar o caminhão E aqui Eu vou descer Subir a direita Aqui Berteoga Cubatão É o anel viário De Cubatão Que fizeram aqui Eita 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 A gente vai devagar Mas vai com essa pressa toda Aqui foi o anel viário Que fizeram Dizem que é para melhorar Mas essa aqui já parou Já Devei já Beleza pessoal Obrigado para acompanhar o vídeo Deu um like aí Se gostaram do vídeo Faz que nem eu Aperta o sininho Do teu lado Do teu vídeo Toda vez que eu postar um vídeo Sobre caminhão Ou passeio Ou alguma sensibilidade Que for fazer Eu mostro para vocês Eu mostro para vocês E vocês Venham no vídeo Ok Falou pessoal Abraço a todos Não vou fazer mais nada Porque daqui para lá Já tem muito vídeo Nesse textão aqui Falou pessoal Abraço a todos Fique com Deus E um bom final de semana Porque hoje é sexta-feira Abraço Fique na paz Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo